Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a salva de dar gente amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Rapazes de São Paulo, galera do Maranhão Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a salva de dar gente amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer 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 Tchau